O que é o Supremo Tribunal Federal? O que tem muito mais a contribuir ainda com a corte, se destacou de forma peculiar. Há um dito que diz que a instituição revela-se os prins por seus maiores. Não há dúvida que o ministro Moreira Alves é um dos maiores, que está entre os maiores ministros que já teve por essa corte. O ministro Costa Mansa, o ministro Nelson Bria, o ministro Alemão Valeiro, o ministro Pedro Messa, o ministro Moreira Alves se destaca como um juiz que marcou bastante esse tribunal e a judicatura brasileira. Não só porque exprimiu brilhantes votos aqui, discussões, e quem acompanha todo o desenvolvimento do controle de conservatividade no Brasil, em particular do controle concentrado, sabe que foram as ideias do ministro Moreira Alves que muito disciplinaram e encaminharam o entendimento da corte. Até sobre a natureza objetiva do controle abstrato, a eficácia ergue a homens das decisões do Supremo Tribunal Federal, que consagraram uma expressão que até hoje muito utilizavam. Ou as decisões do Supremo valiam para todo mundo, não precisavam ser chanceladas pelo Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal era um mero clube litero-poético-recreativo, como dizia o ministro Moreira Alves. O Senado será batedor de carinho. O ministro Moreira Alves ainda se destacou muito como professor, venceu o magistério durante toda a sua vida como juiz, também, nunca abandonou um cuidado profundo e atento. E, enfim, foi professor de pelo menos quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, o de Joaquim Barbosa, o ministro Celso de Mello, formador do ministro federal, e o ministro do Direito também. O cara está falando em Direito. Direito no Rio de Janeiro, na PUC, o Celso na música em São Paulo, o Joaquim e o Gilmar, Bom, mas sem mais delongas, o ministro Moreira Alves dispensa apresentações. Gostaria de passar a palavra para a sua excelência, para nos contar um pouco da sua história, da sua história na corte, dos casos interessantes que me examinou, e sobre o que me chamou tanta atenção no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal hoje mudou muito, em passo do que ele era, sem dúvida alguma. De modo que a minha contribuição dos senhores é uma contribuição muito relativa, tendo em vista a circunstância de que uma grande parte dos procedimentos do Supremo Tribunal, ela vem depois da minha aposentadoria. Por outro lado, o problema da televisão, eu sempre fui contrário a ela. E fui contrário porque eu considerava que, no fim, cada um de nós virava como juiz, virava ator de televisão. Daí a razão pela qual os votos, inclusive, eram muito maiores do que os normais. Eu, nos meus 27 anos e 10 meses de atuação na corte, além de três anos e meio como procurador-geral da República, eu, aliás, a sessão mais louca que houve no tribunal, foi o julgamento da ação penal. O Collor demorou um dia e meio. Hoje, se for julgado no meu salão, acho que vai demorar um mês. Pode ser realmente é. Por outro lado, no meu tempo, assim que eu entrei aqui no tribunal, a competência do tribunal era imensa. Porque eram todas as matérias, uma vez que não havia nenhum tribunal intermediário e infraconstitucional. como hoje é o STJ. E, com isso, então, nós temos uma competência não só em matéria de direito público, como também em matéria de direito privado. Eu me lembro que o caso que mais me chamou a atenção naquela época foi o caso de que eu era relator e era um problema sobre uma questão entre o pão de açúcar e o disco do Rio de Janeiro. Esse foi o maior acórum que eu fiz aqui. Meu voto tem 100 partes, mas era realmente o problema dele já. Não havia televisão ainda para se prolongar muito. Mas era uma questão realmente interessante porque era a primeira vez que o Supremo julgaram em toda a sua história o problema das tratativas. Saber quando é que as tratativas eram obrigatórias e quando elas não eram. Consequentemente, saber se era possível, no caso do Júnior contra o disco, se era possível haver uma conclusão de tratativas vinculativas para as partes que desligavam. E era uma questão, uma questão que teve imensamente, em matéria monetária, imensamente alta, dadas as circunstâncias justamente que eram os dois, naquela época, os dois maiores grupos que havia no Brasil. Mas nós tínhamos, como dissem os senhores, nós tínhamos não só a competência em direito privado, como também a competência em direito público. E talvez por minha formação em direito privado, sempre considerei o direito privado bem mais complexo do que o direito público. O direito público tem uma coisa que o direito privado realmente não tem, eu achismo, eu acho. O direito público, o direito privado tem mais de dois mil anos de construções doutrinárias, de modo que não há o que se falar é assim. Mas, naquela época, nós tínhamos, como disse o senhor, nós tínhamos, além do direito privado, o direito público. O direito público está abarcando tudo o que abarca hoje. Sendo que, naquele tempo, havia uma circunstância que hoje não existe com a mesma intensidade, que é o problema dessa repercussão geral. Aliás, e sobre isso o Joubim seria testemunhado, aliás, fomos eu e o ministro Joubim, que no apartamento dele à noite, no gabinete que ele tinha no apartamento, nós ficávamos estudando um jeito de se encontrar um nome que se aplicasse a um instituto, que era uma argüição de relevância geral sobre todas as matérias. Agora, não podia ser chamado de argüição de relevância porque argüição de relevância virava palavrão no vocabulário jurídico. E aí se criou esse termo, repercussão geral. Agora, nunca se imaginou naquela época, isso foi o ministro Joubim, foi por volta de 1920 e tantos, nunca se imaginou que chegasse ao que é hoje essa repercussão geral, que, aliás, ela se inspirava, de certa forma, numa transcendência geral, que era um instituto que o TST pretendeira criar, mas que não chegou a ser criado com essa denominação porque se considerou que seria uma denominação mais mística do que propriamente jurídica. Eu sei que, naquele tempo, como eu disse aos senhores, nós tínhamos uma competência imensa e o número de processos era também enorme. Basta dizer que a média que se recebia, pelo menos o que eu recebi como relator nos últimos anos de licatura no Supremo, foi de aproximadamente 10 mil processos para cada um. Sendo que o senhor me disse que no último ano, em 2003, chegou a 14 mil. De modo que realmente me lembro que nunca na minha vida trabalhei tanto como no ano em que me aposentei para deixar pouco processo. E, apesar disso, deixei 5 mil processos. O que depois, pensando bem, disse que já foi um feito, porque recebendo tudo aquilo. E eu sempre tive um... Não digo qualidade. Pelo contrário, talvez seja até uma falta de qualidade. Eu sempre fiz tudo. Inclusive, relatório. Os meus assessores brincavam, trabalhavam pouco. Realmente, isso era uma centralização muito grande. E, consequentemente, com isso, era muito difícil a gente enfrentar uma massa de trabalho. Eu me recordo de que foi por volta de 1989, 1990, eu tinha deixado a presidência do tribunal. E um dia estava aqui no tribunal, eu era o único juiz que estava na casa. Quando vieram duas pessoas, era um casal de... Uma mulher era professora da Sorbonne de Direitos Comparados. E o marido era um advogado que, com acesso ao tribunal... Ao tribunal... Conselho de Corte de Casseação. Não, não. Conselho de Corte de Casseação. Corte de Casseação. Tribunal da Corte de Casseação de Paris. E eles, então, foram... Se dirigiram... Foram encaminhados ao meu gabinete. E aí, logo, veio aquela pergunta. Quantos processos os senhores julgam por ano? Eu, evidentemente, antes de dizer quantos eram, eu peguei uma revista dessa trimestral de Juiz Prudente, escolhi rapidamente um acordo daquele bem dilatado, e disse, olha, nós temos... Nós é que temos os julgamentos que são públicos, ao contrário do que ocorre nos países europeus. E esses julgamentos públicos, como sucede em geral, o voto é trazido já previamente. Embora haja muita discussão. Neste caso aqui, em que há muita discussão nas interferências por parte dos demais ministros. Mas, de qualquer forma, os senhores têm aí um exemplo de como é que são os acordos, os julgamentos aqui do Supremo. E nós, dizia, naquela época, nós julgamos aproximadamente 16 mil processos, o que era perto do que depois nós recebemos, já não era nada. Mas eu sei que os dois me olharam com um olhar que só podia ter uma alternativa. Ou este sujeito é louco, ou este sujeito é mentiroso. Obviamente, ninguém imaginaria que seria possível um tribunal suprema custa de um país receber 16 mil processos, aliás, julgar 16 mil processos. Mal sabiam eles, se posteriormente a coisa ia muito além. Tanto que houve um momento em que a gente tinha que dizer na realidade que nós não estávamos julgando, mas nós estávamos decidindo. Porque é coisa diferente, porque não dá. Fazer os julgamentos realmente desmiuçadores não dá, tendo em vista esta massa imensa de trabalho. Mas hoje os senhores têm uma grande vantagem. Hoje os senhores não têm mais isso, tendo em vista justamente esses institutos todos, e principalmente uma circunstância, é que hoje, em geral, a jurisdição do Supremo é uma jurisdição em abstrato. E, consequentemente, julgando um caso, se julgam vários casos de princípio. E agora, então, com esses recursos repetitivos, obviamente isso diminuiu bastante a sobrecarga de trabalho. Mas ainda assim, é uma sobrecarga realmente enorme para qualquer Corte Suprema. Os senhores vêm dos Estados Unidos, uma média por ano de 100 processos, quando mãe. Os senhores, eu me lembro que uma vez estava na Espanha e fui visitar o presidente da Corte Constitucional Espanhola e comentei com ele que ele não tinha uma competência que nós tínhamos e que é uma competência também massacradora, que é a competência penal. E ele virou isso para mim e disse o senhor, pastor, não fala nisso, porque daqui a pouco ele descobre que nós não temos competência e ainda inventam isso para nós. E hoje, realmente, a gente tem aí um processo, como é esse caso do Mensalão, que se chegar a ser julgado por não cair na prescrição, vai demorar, como eu estava dizendo, vai demorar pelo menos uns 10 dias. Eu me ingisto o número de réus. Nós só tivemos, assim, só tivemos um réu só, que foi o ex-presidente da República, que foi o Fernando Collor, mas com a circunstância, naquela época, eu fui revisor desse processo. Naquela época, nós chegamos a ter 149 processos, 149 volumes de documentos. Eu me lembro, quando eu cheguei no meu eminete, imediatamente depois de me colocarem lá os volumes desse processo, me vi até um susto, porque a parede estava completamente obumbrada de tanto processo, de tanto volume de processo. Mas, e aí, esse foi um julgamento terrível. Eu me lembro de que eu fui um dos, foram cinco votos, quanto a três, eu fui um dos cinco que votaram pela absorção do Collor, por entender que, nos autos, não havia elementos de prova suficientes para a condenação dele. E me lembro de que quando eu cheguei na faculdade de São Paulo, de que eu era professor, e ia eventualmente a São Paulo, na porta da faculdade havia um cartaz grande, dos traidores da pátria, o primeiro deles era ele. Por isso é que eu sempre dizia que o problema hoje não é um problema de se temer com relação a autoridades públicas. o problema hoje é um problema de coragem de enfrentar a opinião pública, quando muitas vezes a opinião pública não sabe justamente que nós temos que nos limitar a isso. Nós não podemos fazer o papel de acusador e de julgador ao meu tempo. De modo que, se a acusação não é uma acusação suficiente, obviamente, para aqueles que entendem que isso ocorre, obviamente, tem que haver a dissolução. E comigo ainda aconteceu uma circunstância que eu sempre fui considerado uma terrível linha dura. De modo que, me lembro de uma vez, o Pertence, eu raramente concedia o habeas corpus. E o Pertence foi contra um voto meu, considerando, negando o habeas corpus quando eu concedia. E eu, depois da sessão, brinquei e disse, bem, eu acho que em vários anos, raríssimas são as decisões concessivas. E você, que é um homem ultra-liberal, no momento em que a gente quer ser um pouco liberal, eu não deixo. Mas, esses são aqueles traços principais. Essa, com uma circunstância aqui curiosa, eu assumi a presença do Supremo e fiz um discurso de posse em que sustentava que a única solução para o Supremo era a argüição de relevância de todas as questões que chegassem a ele. Isso porque, naquele tempo, nós tínhamos uma coisa que hoje caiu muito, que era o recurso extraordinário, que era a grande massa que vinha para cá. E, além do recurso extraordinário, os agravos de instrumento em decorrência dos recursos extraordinários. Pois bem, com isso, eu sustentava, então, que a argüição de relevância, que a princípio se fazia apenas como uma válvula de escape com relação a certas matérias que eram consideradas, que exigiam a argüição de relevância para que, consideradas como relevantes, elas fossem julgadas. Era, portanto, uma válvula de escape para essas matérias, como, por exemplo, matéria processual. O que sucedeu nesse discurso foi que eu sustentava justamente que isso havia sido aplicado a todas as matérias com relação a todos os assuntos e, consequentemente, com relação todos aos âmbitos de direito. Eu lembro que, no dia seguinte, um jornalista escreveu um artigo dizendo que o Supremo não quer mais julgar processo. O Supremo está querendo ser vagabundo. de um modo que o senhor até isso, e hoje, quando se fala em repercussão geral, em processos repetitivos, em julgamentos por meio de internet, hoje o senhor dizem que melhorou bastante a situação, porque hoje não se fala mais que o Supremo não quer julgar e, consequentemente, não está querendo aumentar a sua carga de julgamento. mas, os senhores, essa é a impressão. Uma outra impressão que eu posso dar também é que, hoje, as questões são de natureza política muito maiores. Por isso mesmo é que se diz que o tribunal é o tribunal mais ativista. No nosso tempo, o tribunal era o tribunal mais fechado a essas matérias. Eu lembro que, com relação, por exemplo, a problemas de mandado de injunção, nós consideramos, eu fui relator desse caso, nós consideramos que só era aplicável nos casos em que o tribunal não tinha que declarar no órgão. Tendo em vista as circunstâncias que o tribunal não tinha, na sua competência constitucional, ele não tinha essa competência política, que é a política de fazer normas ou de apropriar-se de normas com relação a um certo instituto para ser aplicado a outro instituto. Com relação ao problema da inconstitucionalidade por omissão, também, naquela época, se sustentava que essa inconstitucionalidade por omissão não permitia que o tribunal marcasse prazo para que o Congresso elaborasse norma a respeito. Mas apenas dizia a Constituição que era possível fazer uma advertência, pelo menos uma comunicação ao Congresso Nacional no sentido de que considerava que era inconstitucional o seu silêncio. Mas não podia compelir o Congresso Nacional a votar e, consequentemente, a elaborar a legislação que era faltante. tendo em vista justamente essa circunstância de que o tribunal ficava despojado da possibilidade de fazer com que fosse cumprida a sua ordem, tendo em vista a circunstância de que ele não tinha competência de natureza política e, consequentemente, ele não podia editar normas jurídicas, mas apenas aplicar essas normas jurídicas existentes no ordenamento jurídico do país. mas são pontos que me vieram à cabeça, me vieram no sentido de fazer uma distinção entre o que foi o Supremo e o que é hoje, tendo em vista que as circunstâncias se mudaram, obviamente, e, consequentemente, por isso mesmo é que há uma divergência de comportamentos no sentido de uma divergência de posições com relação ao que foi antes e ao que é hoje. Aí é a razão pela qual a gente observa essa distinção. E dirão os senhores, nisso tudo também há um pouco de velhice, tendo em vista a circunstância de que há um certo saudosismo daquilo que é. Por exemplo, é um saudosismo meio de natureza bastante masoquista, porque é um saudosismo no sentido de uma massa imensa de processos a ser julgado por um tribunal que eu não cheguei a pegar aos 16, porque aquela modificação de composição do tribunal de 11 para 16, eu escuto justamente em um dos que vieram depois, aliás, com a saída de um desses desses cinco que se agregaram aos 11 tradicionalmente juízes da corte, que foi o ministro Oswaldo Treguedo. Em 1975, ele se aposentou e foi justamente na vaga dele que eu venho a ser nomeado. Eu me lembro até que ele fez uma brincadeira comigo, disse, não tinha emprestado naquela época, porque eu também posto praticamente quase nas férias, não tive tempo nem de mandar fazer a toga, disse que emprestei a toga e hoje estou lhe emprestando até a caneta para o Sessinari. De modo que com isso se caracterizou uma circunstância curiosa com relação ao ministro Oswaldo Treguedo, que foi um dos homens de maior memória histórica que eu já conheci em toda a minha vida. me lembro quando a gente perguntava para ele, se o senhor conhece fulano de tal, ele fazia uma biografia que fazia uma coisa impressionante realmente. Era um paraibano de uma memória fantástica, principalmente histórica. Oswaldo Treguedo. Mas, só que a disposição dos senhores, depois de uma exposição que os senhores vão me desculpar, uma exposição pífia, tendo em vista a circunstância de que, como eu disse aqui ao colega dos senhores, eu disse, olha, eu não posso, teria muito prazer em contribuir de alguma forma com relação ao que hoje o tribunal faz. Mas, na realidade, hoje ele faz algo diverso daquilo que fazia anteriormente. competência, isso é um problema até de competência, competência é um pouco diversa dada a circunstância de que foram certos procedimentos que aqui ocorrem que não ocorriam naquela época. Mas, estou à história dos senhores, se tiverem alguma curiosidade. Se o ministro me permite, eu tive o privilégio de ser estagiário aqui como ministro pertenso e acompanhei vários julgamentos importantes do nosso senhores. Tomou parte, entre eles, me chamou muita atenção a questão da constitucionalidade da lei da arbitragem. Foi o voto vencido. O senhor foi o voto vencido junto com o ministro pertenso. É uma das duas referências da corte, um julgamento animado, eu diria, para aquele período que foi muito diferente. Eu queria que o senhor comentasse um pouco e, se possível, também, a respeito... O senhor sempre esteve muito envolvido com o seu pré-criminal federal. Vimos conversando, o senhor não só foi procurador-geral da República, mas atuou como advogado, foi parte aqui numa causa... Foi parte perdedora. Sempre saliento isso. No tribunal, eu fiz tudo. Eu fui... Comecei com parte perdedora e advogada em causa própria. Em seguida, fui procurador-geral da República. Depois, fui ministro... Ministro... Juiz, portanto, da corte. Finalmente, fui presidente da corte. E me aposentei depois de ter... não é um fato, não é um recorde histórico, porque, na realidade, houve um juiz anterior, ainda no tempo da República, que ficou 30 anos no tribunal. Agora, com uma diferença. É que ele tomou posse aos 60 e deixou por morte aos 90, que naquele tempo nós tínhamos 70 anos da instrução. De modo que, realmente, é, era esse o batismo. Esse processo, salvo se nomearam o ministro que acabou de sair dos coelhos para vir, para tomar posse, como dizia, do Supremo Tribunal Federal. Mas, nesse caso, o cargo de traje, foi um caso em que... A controvérsia toda se deu no sentido de um dispositivo que dizia respeito ao problema do acesso ao judiciário. E, consequentemente, por causa disso, é que se considerava que era imponcional aquele dispositivo e era capital para o efeito de ser adotado no Brasil o cargo de traje. A arbitragem que, confesso aos senhores, que, depois de aposentado, portanto, exercendo muito, muito esporadicamente a advocacia, eu estou convencido de que ela é, em parte, boa e, em parte, ruim. Porque as partes, as partes de gigantes não têm a possibilidade de recurso. De modo que, perderam na primeira instância que é ela, acabou-se. E, com isso, muitas vezes, podem ocorrer absurdos em matéria de decisões. De modo que, confesso que nunca fui muito entusiasta dessa arbitragem. E, naquela época, o problema que havia era justamente esse, é que se retirava do poder judiciário a possibilidade de acesso livre a ele. E, consequentemente, por isso, é que nós declarávamos inconstitucional. Mas ficamos vencidos, até porque, justamente, o que também pesou, e aí é sempre um fator, há um fator humano que pede, era justamente esse. É que nós tínhamos aqui uma massa brutal de processos, o judiciário também com a massa brutal de processos, e, consequentemente, com isso, se achava que iriam diminuir os processos, tendo em vista justamente a possibilidade de arbitragem ao invés de se socorrer a alguém do poder judiciário. O que, na realidade, não ocorreu. Porque, com arbitragem a ser arbitragem, o drama continua mesmo. Nós, o que vemos aí, são milhões de processos. 80 milhões de candidatos passados. Eu me lembro que, isso foi lá por volta do final, no começo do milênio, eu me lembro que o TST, ele alugou três armazéns. Eram o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí, iam colocando os processos na ordem que entravam. Então, era preciso pedir preferência do terceiro para passar para o segundo, depois pedir preferência do segundo para o primeiro, para, afinal, pedir a preferência para que fosse só o gabinete de algum ministro. Então, vejo, o senhor disse que isso sempre foi assim e, consequentemente, a coisa hoje diminuiu aqui para o Supremo. Mas, eu tenho um filho que é desembargador federal no concurso como procurador da República. Eu gosto sempre de dizer isso porque, graças a Deus, se nada, daqui a pouco eu não sei que a família inteira está colocada em curso. Pois bem, ele é que existe. diz o problema dos recursos repetitivos, por exemplo, fez com que se aligiasse a sobrecarga das cortes superiores, mas, em compensação, as inferiores e os juízes de primeira instância ficaram com um encargo muito maior. Tendo em vista, justamente, o que, eu também me lembro disso, foi o que fez o ministro Jobim. O ministro da Sra. Jobim, no caso do FGTS da Caixa Econômica, que deu margem a mais de 600 mil processos, eu me lembro que o gabinete era no quarto andar desse prédio novo, aliás, esse prédio novo, esse prédio novo. E eu brincava sempre com o pessoal do gabinete, disse, nós vamos ter entendido, eles vamos ter uma morte tragédia, aliás, uma morte lágrica, no sentido de que, vamos dizer, quando desabar o teto em cima da gente, dizer, os velhinhos, aliás, os livros não desciam, mas por isso, os velhinhos, não, foi ao contrário, os livros, os, os livros não, não, está me faltando aqui, a brincadeira que se fazia que os velhinhos, como os velhinhos não subiam, os livros resolveram descer. E com isso, então, se fixava essa característica que era uma multidão de processos que muitas vezes ficavam aí no quarto andar, aliás, no quinto andar desse prédio, desse prédio novo. E o ministro Jobim resolveu, então, já que nós, naquela época, tínhamos esses 600 mil processos, sendo que muitas, 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 muitas questões desse fundo de garantia tinham sido decididas em global, globalmente. Mas, obviamente, havia uma série de peculiaridades do caso completo, principalmente, e aí é que eu vi como às vezes é difícil, a gente julga, é muito mais fácil julgar uma questão complexa de direito do que julgar um problema de honorário-advogado para fixar esses honorários. Até isso, nós tínhamos, eu me lembro que eu cheguei a fazer 42 modelos, modelo para mim mesmo. Resolveu o problema, então, dizer modelo número tal, aí mandava cuidar-se logo, falei para ter o modelo, modelo número qual, e assim por diante. Mas, o ministro Jobim é que resolveu de uma maneira, de uma maneira inteligente, que foi essa. Desça os autos à primeira instância para que o doutor juiz coadune essa decisão com aquilo que o Supremo decidiu. Ponto. E resolveu o problema dele. Porque, de outra parte também, ele teve uma atitude bastante curiosa e que me permitiu, inclusive, verificar o que eu já tinha verificado como juiz, que a gente não deve escrever demais. Essa história de você escrever 20 páginas, 40 páginas, 50 páginas, era aquilo que se brincava assim. Se qualquer mandado de segurança em que o senhor escreva mais de 3 ou 4 páginas, é porque ele não tem razão. E quando ele tem razão, ele escreve pouco. Pois bem, eu me lembro que uma vez, isso foi o ministro Jobim que me disse, imagina que hoje chegou o meu revivente, um advogado, com um memorial de 150 páginas. Folhei aquilo, folhei, quando chegou no fim, 150 páginas, virei para ele, disse, doutor, o senhor está equivocado, isso não é para mim, evidentemente. Mas como não é do senhor, eu fiz o memorial justamente para o juiz que ia julgar a minha causa, que é o senhor, o relator? Ele disse, não, não, ele faz o seguinte, dessas 150 páginas, você resume isso tudo em três, e o resto você leva o seu advogado para efeito de cobrar dele o seu honorário. Porque realmente, não há, no mundo, com massa de processos como nós tínhamos e hoje os senhores têm, não é possível, evidentemente, fazer uma análise de 150, 200 páginas por questão. E questões que muitas vezes não têm absolutamente relevância maior para efeito de um ordenamento geral para o país. De modo que com isso, isso sempre me... Hoje, quando dou um parecer, sempre digo aos meus clientes, digo, olha, o parecer meu é curto, máximo 10, 12 páginas, e isso, por exemplo, na regressão, é complexo, porque obviamente eu sei que não vou ler, isso não vai ser lido, isso vai ser lido por quem paga. Por aí, não vai ser um juiz que vai poder fazer a leitura de inúmeras páginas como essas que nós estamos vendo muitas vezes aqui. O senhor também foi um dos poucos ministros do Supremo que assumiu a presidência da República por um bom dia. Na verdade, o senhor foi chefe dos três poderes e o governo também presidiu a Assembleia Constituinte. Conte para nós um pouco dessa experiência, como foi? A experiência foi a seguinte, o Sarney era presidente da República e era o vice-presidente que havia assumido a presidência e, consequentemente, ele não tinha substituto do vice-presidente. Então, havia dois substitutos de acordo com a Constituição. Aliás, três substitutos, que eram o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo, que estava em último lugar. Acontece que o presidente da Câmara era o vice-maranjo que ia concorrer naquele ano ia concorrer à reeleição. O mesmo ocorria com o senador Frageri, que era o presidente do Senado Federal, que também ia concorrer à reeleição para senador e, consequentemente, não podia assumir o poder executivo. Daí a razão pela qual fui eu que tive que assumir. E me lembro que fiz uma vez, mas não fiz um, do mundo. Foram três dias e meio. Nesses três dias e meio, eu preenquei com o coronel, que era o chefe da segurança, que um dia me disse logo de saída, disse o senhor, desculpe, o senhor não lhe é mal, mas nós temos que fazer isso, porque, afinal de contas, a sua segurança é a nossa missão. Eu disse, ele disse o senhor, eu tenho muito cuidado, porque se houver um atentado contra mim, o país vai ficar pelo menos oito horas sem ninguém. Como já, o senhor realmente. eu sou o último de substituir. Estou prometido. E com relação à Assembleia Constituente, foi justamente uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional segundo a qual o presidente do Supremo seria o presidente de duas sessões da Assembleia Constituente. Da sessão inaugural e depois da sessão em que seria eleito o presidente da Constituinte. Eu, então, quem me levou essa notícia com o projeto de emenda constitucional a respeito foi justamente o deputado Ulisses Simbaranjo, que era o presidente da Câmara, e o presidente do Senado, que era o senador José Fragé, de Mato Grosso. e com base nisso, então, fui eu presidente também da sessão inaugural da Assembleia Constituente e depois da sessão em que foi eleito Ulisses Simbaranjo como presidente da Assembleia. Eu me lembro que aí é que eu reparei como as instituições democráticas às vezes têm votos que são, aliás, dão a um homem um poder imenso, que é justamente o poder do chefe do Congresso Nacional. E eu me lembro disso por uma razão, porque naquela época havia os senadores biônicos. E os senadores biônicos não tinham sido eleitos justamente naquela eleição que fazia com que os eleitos fossem ao mesmo tempo não só parlamentares, como também membros da Assembleia Constituente, que funcionavam juntamente com o Congresso. Mas eles, esses ideônicos, como tinha o problema dos quatro e dos oito anos, os dos oito anos, e, portanto, na segunda legislatura deles, eles não tinham sido eleitos como os outros foram para as duas funções, a de membro da Assembleia e a de membro do Congresso. e aí, então, surgiu o problema de saber como é que se resolveria esse problema. E eu me lembro que eu me reuni com todos os líderes de partido e, com relação a eles, eu disse que eu vou ter que decidir. Agora, evidentemente, não vou decidir sozinho. Os senhores vão ser chamados também a colação para efeito de responsabilidade, porque não sou eu que sozinho que vou decidir se são ou não são. Até porque os senhores não sabem se eu decidiria isso, sim ou não. se decidir não, obviamente, não serão. Eu estarei caçando da função de membro da Constituinte. E aí, virou-se um líder da maioria e disse mais, ministro, o senhor não se preocupa, não é isso. Por uma razão muito simples, o senhor... Ah, e disse mais, os senhores vão colaborar comigo porque eu vou recorrer de ofício, de modo que vou recorrer para todos os senhores para que cada um dê o seu voto e voto nominal. então eu disse, mas o líder da maioria me disse, mas ministro, o senhor para que fazer isso? O senhor não sabe que aqui o presidente da Câmara decidiu, está decidido, não há recursos lá lá. Eu disse, bem, mas eu não vou assumir essa responsabilidade de poder caçar constituintes aqui no Congresso Nacional. e realmente me lembro que coloquei em julgamento, aliás, decidi, no sentido de que eram constituintes, tendo em vista que a emenda constitucional, e ainda brinquei com o líder da maioria e o senhor não me vem dizer que eu não sou presidente aqui porque foi, não fui eleito como presidente da Assembleia Constituinte, mas sim por uma emenda constitucional, porque senão eu vou dizer que todos os senhores também são inconstitucionais, porque obviamente não é emenda constitucional que vai convocar a Assembleia originária. Pois bem, na verdade, o que sucedeu foi justamente isso, foi que veio a base desse problema, eu resolvi no sentido de que eram constitucionalmente membros da Assembleia Constituinte esses senadores e biônicos e coloquei em votação nominal, fico até duas horas da manhã, estava o Congresso inteiro, presente, não havia essas falhas por ausência naquela época, era a primeira manifestação do Congresso de que estava pinhado de gente. Eu me lembro de um ministro Cid de Sanches, que era da minha turma e resolveu ir lá para assistir, fez aquele sinal assim, quando começou a haver um pouco de bagunça na mesa de votação que tinha lá a urna, eu não tive dúvida, disse, bem, aqui só há um jeito, tocar a campainha para despertar todo mundo aqui, porque o Jonathan também é dolicídio. Em segundo lugar, a solução também é a seguinte, é colocar tudo em fila indiana para votar. eu cheguei em casa e as senhoras disseram assim, um repórter que estava irradiando a sessão disse, não é possível, o presidente do Supremo colocou o Congresso do Supremo disse, mas é, estava uma anarquia completa junto à outra e a única solução foi essa. mas eu sei que, felizmente, aí eu achei curioso também que o secretário da Câmara, que estava lá já há uns 10 ou 15 anos, virou-se para mim e disse, mas o senhor não faça isso, o senhor vai colocar em votação agora, depois de ter decidido que eles são constituintes, eles são senadores de ônibus, o senhor vai colocar em votação nominal, o senhor, daqui a pouco eles são caçados, eu disse, meu caro, eu conheço, eu conheço o meu eleitorado, vou colocar, mas em votação nominal, porque a não ser aqueles que são inimigos mortais desses senadores vão votar a favor, e realmente, foram 390 e tantos votos contra 100, com uma diferença de quase 4 vezes o quórum de votação a favor de serem eles membros da Assembleia Rocha-Pit. E, finalmente, nessa época, eu também fiquei com o nome caro, presidente do Supremo, mas, obviamente, já bastante, bastante diminuído, tendo em vista justamente a circunstância de que o vice praticamente assumiu as funções. Mas, foi realmente um fato curioso, não por mérito, obviamente, mas pelas circunstâncias circunstâncias do destino, já que tinha morrido o presidente da república, o que seria o presidente da república, que era o Tancredo, assumiram o vice-presidente como presidente, foram a fazer uma viagem à Itália e, portanto, ia passar três dias e meio na Itália. Tinha que sair do país, obviamente, e, consequentemente, tinha que deixar alguém no lugar dele. Os dois primeiros substitutos não podiam ir justamente por causa do problema da reeleição. E eu, que não tinha problema nenhum, acabou vindo para mim. E me lembro que o chefe da segurança, o chefe da segurança me disse, depois, me pedi desculpa pelo transtorno que muitas vezes a segurança da regência, e aí eu me diria para ele, o senhor compre o senhor deveria. Até porque é o seguinte, se eu morrer, o senhor vai ficar aqui sempre substituto, que é aquela história das oito horas. Oito, não, eram onze horas de Roma até o Brasil. Embora que com isso, com isso, ele tinha a responsabilidade bem aumentada dada as circunstâncias de que o país não podia ficar sem ter nenhum substituto constitucional à sua frente. Mas depois, vieram o Galotti e o Marco Aurélio. Foi ele e o Marco Aurélio, que também substituíram. Agora, substituíram somente o presidente da república. O fato da Assembleia Constituinte fui eu. Sendo que, com isso, eu pelo menos tive uma satisfação de escrever o meu nome na Constituição. Embora tenha dito que essa Constituição tem um grande problema. É que ela aumentou brutalmente a litigiosidade dos brasileiros. porque foi depois da Constituição que surgiu essa litigiosidade infinita que existe aqui no Brasil. O que não ocorre por dia de regra nos outros países. Mas, de qualquer forma, é uma Constituição avançada e, consequentemente, uma Constituição que tem a seu favor um arcabuço de sociabilidade que as Constituições anteriores eram 134. Não tinha. Outra pergunta? O senhor já está com fome. Se para dar uma pergunta, eu vou me permitir contar um episódio do nosso presidente. Presidente dos três poderes. O ministro da Lórdia, o secretário-geral da presidência, o designou, o convidou para ser o representante do Brasil no encontro de presidência de Corte Suprema no Chile. E a Corte Suprema no Chile fez uma recepção para uma recepção de tal forma que cada ministro era responsável por um ministro de outro país. Cada juiz da Corte chilena ficaria responsável. Nós ficamos no aeroporto, eu carregari a mala dele, naturalmente, e no aeroporto, na sala VIP, com o ministro da República, e chegaram outros presidentes, o Leu Cador, da Bolívia, os aviões chegaram mais ou menos na mesma hora. e nós fomos encaminhados para um carro. Os outros saíram um carro sozinho com o ministro, e quando chegou o carro do Brasil, tinha dois batedores na frente, dois batedores atrás, e um carro cheio de soldados, tudo com o entrenador. Aí o ministro perguntou, o que está havendo? Eu perguntei ao motorista, o motorista era o ministro, entendeu o português? O português, não, excelência, não se preocupe não, que eu sou o relator do senhor, no caso Pinochet, estou com o jurado de morte. Então, a segurança era para o magistrado, não, para o presidente do senhor. Três dias depois, ele resolve, na simplicidade dele, na humildade intelectual, e tudo, doutor Júnior, eu quero almoçar no mercado popular. Mas tem, eu encontro aí com outros almoços oficiais, mas nós almoçamos muito, vamos no mercado popular. O embaixador me ligou e, cadê o presidente? Ó, nós estamos almoçando aqui no mercado popular. Aonde? No mercado popular. E ele disse que foi o melhor almoço do Chile, que agora quero. Então, este é o homem que nós aprendemos a admirar, a respeitar, o nosso querido presidente Moreira Alves. Isso é verdadeiro e eu confesso aos senhores que a idade sempre diminui a memória da gente. Eu tinha me esquecido dessa passagem. Mas, revigendo, me lembrei novamente, óbvio, de aquele, aquele juiz que falou que era o relator do Pinochet, sem saber, me deu um grande susto, um susto que eu passei posteriormente no Ceará. Eu fui fazer uma conferência sobre o processo civil em Tinguá, é uma cidadezinha que fica no meio do Ceará. Disseram, inclusive, que era muito próximo de Fortaleza e que eu então viajei no Malinhão que chegava lá às duas horas da manhã convencido de que ele despenharam. No dia seguinte eram nove ou dez horas de fazer a tua conferência. Ele disse, não, não há problema nenhum, eu vou ter pelo menos umas seis horas para dormir. Chego lá, encontro um vastíssimo ônibus, um ônibus absolutamente vazio e eu pergunto para o chofer, mas o que é isso? Ele disse, não, isso é para levar o senhor a Tinguá. Ele disse, mas um ônibus desse tamanho, por que não pega um carro? Ele disse, não, assim pelo menos o senhor vai descansando aí, porque são seis horas mais ou menos. Mas o mais curioso foi a volta. A volta, eu ia voltar em táxi e a prefeita da cidade, ela soube disso e ela com o marido dela ia para Fortaleza e me convidaram para ir com os dois. E eu aceitei, entro no carro e vou. Era o único que estava de paletó e gravata portanto tinha a cara de alguma autoridade. O marido dela e ela estavam de trágica absolutamente esportiva. E daqui a pouco ela se vira para o marido e disse, você está vendo? Eu tive muita sorte quando soube que há um sujeito aqui que está me julgando de morte. Ele deve estar do outro lado da estrada, aliás, do outro lado. Eu me senti no contrário. De modo que agora a gente está no tranquilo, já passamos dos limites aqui do nosso município, então nós devemos estar mais tranquilos. E aí quem ficou nervoso fui eu. Porque, obviamente, o único sujeito aqui que vai receber um tiro sou eu, maritógrafo. Realmente... Ministro, sempre, no Supremo é tradicional a regra da votação começar pelo ministro mais moderno e em relação ao beirão. Ela, apesar de ser centenária, tem muitos anos, uma tradição grande, é sempre muito contestada, existem várias propostas de mudança para poder mudar a ordem de votação. O senhor, como decano, organizava não só o debate na Constituinte, mas também o debate no Supremo de forma muito... Era uma questão inclusive de manter jurisprudente. Os senhores sabem que eu nunca fui fingir um fetichismo por jurisprudente, mas a jurisprudência tem uma grande virtude. Ela dá uma certa segurança, tendo em vista a circunstância de que toda vez que se muda uma jurisprudência que vem 20, 30, 40 anos, obviamente, primeiro começa, se começa a sentir, o Zé Povo começa a sentir que, se bem, isso aí, o tribunal está mudando a jurisprudência toda hora, obviamente, a gente fica sem nenhuma garantia, sem nenhuma firmeza para saber-se brevemente de uma solução num caso concreto da gente. De modo que, com isso, então, daí muitas vezes era criticado, com isso eu interferia muitas vezes e antes de que o mais novo votasse, eu pedia a palavra e o decante tem sempre uma vantagem, pega a palavra, ninguém vai dizer que não vai dar a palavra. mas nesse sentido, era só de fazer uma recapitulação da jurisprudência para que não toda hora houvesse modificação nela. É claro que, por isso mesmo, muitas vezes fui chamado de conservador. Eu lembro que o Gilmar, inclusive, naquele livro que ele escreveu sobre a minha contribuição com relação ao controle abstrato de constitucionalidade, ele, depois de dizer que tinha criado tais e quais e tais institutos, ele saiu-se com essa. E se diz ainda que esse homem é um conservador. De modo que isso realmente me chamou a atenção justamente por causa dessa circunstância de que esse conservadorismo era no bom sentido, a meu ver, no sentido de que se procurava preservar a juiz prudência quando muitas vezes aqueles que estavam entrando vinham com ideias que não estavam ainda dirigidamente sobre as abas e consequentemente começaram porque sempre essa tendência é a tendência de a pessoa chegar no tribunal e mostrar para que veio. Que aliás é um grande mal de juiz. É o juiz que quer fazer a história no tribunal. Quando ele deve fazer a história antes do tribunal depois no tribunal ele continua a história dele normalmente mas não fazer a história lá. e consequentemente por isso essa avidez de se modificar de juiz prudência a todo momento cria esse problema que é o problema da incerteza do direito. Não sabe mais afinal de contas o que vai prevalecer. Se é aquilo que até então há 50 anos vinha sendo decidido ou se é aquilo que foi decidido por 3 votos contra 2. de modo que eu com isso muitas vezes interferia nesses julgamentos para fazer uma recapitulação da questão e dos argumentos que tinham levado a corte a julgar daquela forma. O que obviamente era uma maneira de certa forma de dar guarida dar sustentável à juiz prudência que tinha às vezes já uma juiz prudência de vários anos. mas por isso mesmo é que muita gente dizia que o Morenof tem um grave problema. É o primeiro que é um polidista de primeira ordem. O senhor dizia que essa voz desse jeito é porque já está chegando aos 80 anos mas naquele tempo a voz era bem melhor. Então por isso é que realmente a gente tem uma se forma uma capa em torno da gente uma redoma em torno da gente no sentido justamente que não é aquele que se pretendia dar ou seja de querer aparecer para dizer que foi voto vencedor ou coisa que o vale mas no sentido de preservar a juiz prudência do tribunal quando essa juiz prudência fosse uma juiz prudência já pacífica já dividamente segmentada. mas por isso mesmo é que havia isso também tudo é relativo tudo é relativo porque o senhor quando ganhava o voto da gente achava que foi me dava aquela história da sentença brilhante e da sentença mais ou menos porque quando a gente ganha toda a sentença vira brilhante quando se perde é péssimo e quando se ganha em parte se perde em parte ela é mais ou menos não é nem de sim nem não completamente de modo que também havia essas circunstâncias e hoje há uns advogados eu sinto saudade da sua presença no tribunal eu disse eu não depois de quase quase 20 anos de tribunal já estava na época ele ia para cá mas é justamente por isso e se algum advogado que tinha ganho justamente numa dessas interferências e consequentemente com isso a sentença passava a ser brilhantíssima e o senhor foi acusado acusado não enfim quando organizavam debates o colocavam de conservador mas também já o acusaram de ir nos braços da esquerda no Rio de Janeiro foi a gente automóvel que ele soube isso é uma tessão chinesa é uma tessão quando ele perguntou os alunos que eu tive que vieram que eram ou foram ministros do Supremo foram meus alunos e eu disse foram quatro o Gilmar o Carlos Alberto Direito o Celso e o Joaquim Barbosa então eu disse mas também não havia grande vantagem porque eu comecei com 23 anos fiz concurso para a Universidade de São Paulo aos 28 para a Catedrata de Direito Romano perdi para o filho do Catedrático e voltei alguns anos depois em 1968 já era mais de 12 tinha 34 para 35 anos e ganhei a cadeira lá na USP de Direito Civil e esta cadeira de Direito Romano em que eu perdi foi a conclusão do concurso foi uma coisa terrível porque a estudantaria não gostava do filho do Catedrático que era o livro docente da cadeira e que a cadeira de Ciência de Catedrata conseguia conferida ele o que fez a estudantaria naquele tempo se enchia hoje o concurso não vai ninguém hoje aparece três gatos pingados a mulher do sujeito a filha não é muito filho mas naquele tempo enchia era notícia de primeira página do Estado de São Paulo do Estadão e me lembro de que nesse concurso de Direito Romano os estudantes nas galerias porque em São Paulo há um salão enorme e produziam as galerias e eles nas galerias jogaram moeda e marmelada em cima da barra foi um negócio terrível e eu fiquei inclusive com as minhas pernas tremor sim porque aquilo não era incontrolável absolutamente mas eu sei que afinal o governador do Estado que era por recurso hierárquico ele era autoridade que cabia contra decisões do Conselho Universitário que eu perder e pedir a anulação do concurso porque foram examinadas por dois examinadores eles podiam examinar por meia hora eu fui examinado por mais de 50 minutos por cada um dos dois e consequentemente isso era a meu ver nitidamente imunidade formal que eram as únicas que podiam ser alegadas pois bem esse 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 um deles era o Vicente Rao que era naquele tempo um grande nome um grande nome do direito brasileiro e depois aliás nessa ocasião é que os estudantes eu quase perdi o meu guarda-chuva sem mania de andar de guarda-chuva naquele tempo em São Paulo principalmente tinha que andar de guarda-chuva e lá chovia era a época das chuvas era uma tragédia eu sei que quase perdeu o guarda-chuva porque os estudantes ficaram carregados e debaixo de gritos vivo carioca e aí então no dia seguinte no estado de São Paulo o redator-chefe fez um artigo de fundo dizendo que obviamente na faculdade na véspera houver um concurso em que o candidato que fora perdedor devia ser o líder da esquerda estudantil do Rio de Janeiro e isso aí é carregado debaixo de grito pelos estudantes vivo carioca e eu brincava então com pertence você que é tido com uma ordem de esquerda você não tem esse título que eu tenho de modo que você não pode me chamar mais direitista e entre várias contribuições em curso o que é o Supremo uma que chamou de destaque foi a questão de defensoria pública da lei ainda na ciência da lei emocional e é uma questão penal uma questão penal que até hoje permanece a jurisprudência que foi contrária a essa decisão a Nelson Maria que brincava até diz que foi preciso que viesse um civilista aqui para pôr abaixo que era o problema da tentativa de roubo curto é um longo voto que eu dei dizendo justamente mostrando que havia tentativa por simples fatos aliás que a saída do âmbito de proteção do bandido este âmbito de proteção do bandido era apenas aquilo que vinha do direito civil que era um desforço incontinente enquanto houvesse um desforço incontinente e portanto a pessoa vítima do assalto quisesse recuperar a coisa neste caso ainda havia tentativa agora no momento em que o desforço incontinente acabasse se transformava em consumado e dava o exemplo daquela velhinha que a 20 km de distância de um guarda ela tinha sido assaltada e puseram a boca no mundo vieram o guarda e o guarda saía lá atrás do bandido que tranquilamente ele tomava uma cerveja num bar e aí disse o Nelson Gria que este caso era preciso que o bandido só quando tivesse essa tranquilidade é que tinha acabado aquela aquela esfera de aquele âmbito de 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 desapossamento aliás de não desapossamento por parte do 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 assaltante e isso pegou e até hoje continua em vigor continua essa jurisprudência a ser seguida o que na época muito me honrou porque de contas era uma era uma decisão que vinha dos tempos do Nelson Gria que sem dúvida alguma foi se não o maior dos maiores penalistas que o Brasil era dele mas evidentemente os senhores sabem que a gente deve sempre não deve seguir a autoridade de quem disse mas deve seguir aquilo que é a justificação do que foi dito e consequentemente por isso é que é sempre conveniente que não se tenha esse ardor pela figura de quem quer que seja desde o momento em que se considera fundamentadamente que os fundamentos daquela decisão não são os melhores esse caso ficou marcado pelo seguinte porque se considerou que a posse do direito penal é a mesma posse do direito civil não há diferença quando vista a circunstância de que não existe uma posse para o direito penal e uma posse para o direito civil mas a posse ela é um instituto do direito civil que é utilizado pelo direito penal essa foi uma das questões mais importantes que eu ouvi aqui em matéria penal porque é uma questão que dizia a respeito a todas as tentativas ou consumações de crimes contra o patrimônio o senhor teve uma participação fundamental no julgamento da reclamação 383 que tratava da controle de constitucionalidade estadual das normas de reprodução obrigatória inclusive eu já ouvi o senhor estava presente de um desperdício e um desperdício pericão dizendo que há dois tipos de julgamento havido dois tipos de julgamento do Supremo Tribunal Federal como o ministro Moreral dos Presentes e o sem o ministro Moreral dos Presentes que o senhor havia modificado com a influência forte que exercida na Corte e o posicionamento da Corte sobre o assunto eu queria que o senhor comentasse foi o seguinte o primeiro problema justamente de as decisões as decisões estaduais quando havia a invocação da ação direta de inconstitucionalidade do Estado consequentemente contra a Constituição Estadual muitas vezes a Constituição Estadual dizia exatamente aquilo que vinha sendo dito pela Constituição Federal e aí se considerava apesar disso que a ação direta de inconstitucionalidade era em face da Constituição Estadual e não da Constituição Federal e consequentemente havia um problema é que a Constituição Estadual podia disciplinar de matrícula podia ser interpretada de maneira diferente daquela que era a interpretação da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal e aí então foi preciso criar e essa foi uma contribuição foi uma verdadeira guerra no Brasil porque foi uma coisa completamente fora de esquadro era preciso criar-se na ação direta de inconstitucionalidade Estadual a possibilidade de um recurso extraordinário em face daquela decisão no que dizia a respeito à Constituição Federal assim por exemplo se uma decisão estadual fosse no sentido da Constituição Estadual fosse no sentido de uma interpretação da Constituição Estadual na Constituição Estadual porque senão ela seria inconstitucional mas em face de uma explicação da Constituição aliás de uma interpretação da Constituição Federal seria possível que o membro do Ministério Público que era o Procurador-Geral o Procurador-Geral do Estado ele ingressasse no Supremo com um recurso extraordinário por violação da Constituição Federal e com isso então se criava a introdução de um controle concreto dentro de um controle de um controle abstrato que era da ação direta de constitucionalidade isso deu uma grande polêmica no tribunal mas afinal não foram muito votos a dois ou a três no sentido de se seguir essa orientação porque realmente era uma orientação que fazia com que muitas vezes o Supremo ficasse com uma posição injusta a de considerar que aquela interpretação estadual era uma interpretação contrária à jurisprudência dele em face da Constituição Federal e apesar da hegemonia da Constituição Federal não se podia interferir na decisão do Estado tendo em vista a circunstância de que se tratava apenas de uma interpretação de Constituição e não de um texto constitucional estadual e consequentemente não havia a possibilidade de se declarar em constitucionalidade do texto mas tinha que se declarar que aquela interpretação era uma interpretação contrária à interpretação do Sobrano essa foi uma questão uma questão altamente dedicada entre nós mas a explicação a explicação que se deu foi justamente essa no sentido da prevalência da prevalência da Constituição Federal em face da interpretação da Constituição Estadual que prevalece até hoje um outro caso muito emblemático que a Vossa Excelência restou vencida também foi o caso do Wanger na questão do livro que falava dos judeus ah sim eu confesso ao senhor que até hoje fui vencido mas não fiquei convencido não fiquei convencido por uma razão porque o grande problema era saber se judeu é raça ou não eu até disse olha eu não tenho absolutamente nada contra judeu por uma razão muito simples o meu nome é José Carlos Moreira Alves Moreira é nome de árvore todo mundo sabe que os portugueses o nome de árvore o nome de bicho geralmente cristãos novos o que significava dizer que eu se tivesse nascido no século XVIII possivelmente estaria numa fogueira da indivisão de modo que não tenha absolutamente nada agora o que acho é o seguinte e aí citei cinco ou seis ou sete rabinos que sustentavam isso judeu não é raça é religião consequentemente não há que se falar é racismo e eu sustentei essa circunstância neste caso aqui o que se considera é que seria o problema da prescrição o problema da prescrição por o crime de racismo que se considerava que era imprescindível de modo que o único problema que havia ali era saber se aquilo era ou não um crime de racismo e eu considerei continuo considerando até hoje que não é por isso porque quando me lembro que o ministro Maurício Corrê o ministro Maurício Corrê disse não mas raça só há uma que é a raça humana eu disse por isso mesmo não há discriminação que óbvio se há uma raça eu sei o que é que é isso mas os senhores vejam que não é possível haver discriminação quando se diz que a raça humana é a única raça que existe e os constituídos não sabiam disso porque a questão do genoma é coisa muito mais recente do que a construção de 1888 de modo que eles não por isso é que colocavam lá que é cor cor sexo cor sexo enfim vinha um dos casos mais esse problema do racismo era justamente esse era saber é a raça raça humana que não seja raça humana aliás que seja raça humana no gênero mas não seja raça humana na espécie para efeitos haver discriminação com relação à espécie e não com relação ao gênero mas apesar disso tive inclusive um parecer do meu colega de faculdade da São Paulo foi o Celso o Celso Laffa escreveu um parecer de quase 500 páginas eu mereço um ministro o ministro Maurício Corrê também que dizia você nem está conversando e não está escutando aqui o meu voto ele disse não estou escutando mas eu já nem o parecer o seu voto é cópia do parecer não pode não está escutando mas os senhores por isso é que a minha fama foi uma fama nesse sentido mas esse foi um caso realmente que fui seguido pelo ministro e pelo Marco Reves eu até brinquei com o Marco Reves se você nesta vez não ficou 10 a 1 foram 7 a 3 mas meus senhores os senhores estão querendo jantar pois eu quero agradecer a presença do ministro para nós não é só um orgulho é um privilégio desfrutar da sua companhia e dessas agradáveis histórias desses momentos importantes que revelam muito do que é o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal é o de hoje e o de ontem é uma construção paulatina e é um desenvolvimento contínuo e como havia referido a instituição é a expressão dos seus maiores e sem dúvida a Vossa Excelência é um dos maiores ministros que já passaram por esse acordo e deixou muitas marcas seja os grandes julgamentos sobre o direito adquirido o princípio da proporcionalidade enfim uma série de construções e instituições que o tribunal tomou e é um grande orgulho para nós recebê-lo aqui muito obrigado mais uma vez muito obrigado ministro enfim espero que tenhamos outra oportunidade de escutar mais histórias muito obrigado isso foi a primeira vez na minha vida em que eu ao invés de falar sobre direitos falei sobre história a pequena história da vida cotidiana da gente ainda aqui dentro de um tribunal desculpem a demora do jantar dos senhores a pequena história